Olá, belezas e marcegadas, sejam bem-vindos a mais um vídeo com a Admobeca, o CONOVANTE! Ó, seguinte... Desculpa aí, acho que eu comi castanha. Vamos nessa, vamos... Aqui, ó, nós temos uma nova lendária, velho. É, lendária da semana. Oh! Double Wing, caraca, que é feito de limitação da hora. Vocês viram isso? E a nova arma aqui, lendária, é a QQ9, galera. E ela nem parece a QQ9, tá parecendo até a HR, 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 sei lá, que até recebeu um buffzinho aí, né? Então, mais uma lendária pra QQ9, a QQ9 que é bem forte, inclusive, né? Sempre foi competitiva desde o início do jogo, a mira de ferro dela suave. E já teve seus momentos de glória que encheu o saco no ranqueado, né? Que só tinha ela. E hoje em dia ela tá interessante também, tá até melhor do que nas temporadas passadas. Ó, notícia sobre a Razer Gold. Conversei com o pessoal, finalmente, tava cobrando, 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 finalmente consegui uma resposta oficial. Aonde eles vão postar nas redes sociais deles nos próximos dias, avisando vocês que compraram o pacote de 5.000 CP, né? Que não tinha mais estoque e no site não falava nada. Então, eles vão fazer alguma parada pra vocês. Já me falaram aqui, mas eu vou esperar eles terem a notícia oficial. Eu peço pra que vocês possam me seguir no Instagram ou no Twitter, você que tá precisando, principalmente, porque eu vou repostar essa resposta deles, tá? Mas nos próximos dias também, assim que eu tiver a resposta oficial deles, eu vou ler aqui pra vocês. Primeira notícia é essa, tá? Segundo, eu vou fazer sorteio de roleta mítica pra vocês na semana que vem, provavelmente no sábado. Durante os vídeos da semana que vem, eu vou avisando vocês, vou avisando no Twitter, vou avisando no Instagram também, então é importante que vocês me sigam. E aí, eu vou tá fazendo uma live, zerando a roleta da semana que vem e nessa live eu vou sortear uma roleta pra vocês. E aí, assim, se vocês quiserem pegar a mítica, fica à vontade, tá ligado? Se quiser pegar outra roleta, fica à vontade. Mas eu vou sortear a roleta. E vai ser uma só? Não, eu vou sortear duas roletas nessa live. Então, acompanhe, vai ser no sábado, o horário eu não sei, mas eu vou avisando nos próximos dias. E, beleza? Então, coloque na sua agenda sábado que vem, sábado dia 29, não, dia 27, tá? Dia 27 a live. Coloque aí sábado porque vai ter galera, né? Mas vai em casa, vai tá trabalhando, vai tá estudando e tal. E provavelmente vai ser o final do dia também pra ajudar vocês. Se tiver na balada alguma coisa do tipo, aí você consegue participar também, ó, pelo celular, tá suave. Vamos continuar a rolar. Ah, vamos começar a rolar aqui, senão eu tô enrolando mais. Eita, olha os passinhos ali, tá bom? Então, coloca aí no seu alarme, no seu celular, dia 27. Dia 27, sorteio pra vocês de duas roletas, tá? Claro que vai ser pessoas diferentes. Ficou legal, né? Pareceu um ralisão esse antílope aqui. Bacana. Tá bom? E tem um outro detalhe. Pra quem ainda tá jogando Apex, pra quem gosta, eu vou fazer live. Vai chegar a nova season, né? E aí eu vou tá fazendo a live do Apex na parte da manhã mesmo, tá bom? Então, quem quiser tá curtindo, colocar a gente aqui, esse cartão de visita eu achei mais ou menos, entendeu? Quem quiser curtir, a live será muito bem-vindo. Eu devo tá fazendo a live, acho que lá por umas 11, meio-dia, por aí, tá? Do novo passe de batalha lá, do Apex Mobile. Coloca também o alignment no seu celular, tá? Se quiser prestigiar, quiser tá junto. Nesse eu não vou conseguir fazer o sorteio de... Na verdade, eu devo passar alguns passes de batalha pra vocês. Ó, mochilinha. É, futurística. RG, quase RG, né? No meu Instagram na terça-feira, parte de batalha do Apex. Vou ver se eu consigo fazer isso pra vocês, tá? Mas na live, se eu conseguir mesmo na live, eu vou avisar vocês, beleza? Mas na terça-feira tem live do Apex e sábado do Código Mobile com o sorteio de duas roletas. Esse pingentinho aqui tá mó da hora, véi. Olha que da hora. Aqui que é novezinha na mão da menininha, com esse padinha nas costas. Eu acabei não vendo a esquina do operador, né? Agora que eu tô zerando a roleta, vamos ver como é que ela é. Então, essas três notícias bem legais eu dei pra vocês. Ô, e falar nela, ela já veio. A Kestrel. Kestrel. Eu não lembro dessa personagem, não. Não é do anime, né? Tá aí. Então, ela vem bonitinha. Tá bonitinha. Olha, os detalhes no rostinho tá legal, hein? Aí, aliás, a tatuagem ou uma cicatriz mesmo? E a espadona nas costas. Vou me equipar ela aqui, que ela tá bonita. Mas o meu favorito, até agora, é aquele samuraisão que tava até nesse exato momento, né? Eu tô usando aqueles aqui pra tudo, véi. Vamos lá. Olha lá. Emoji, corre, 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 pare. Caraca, você me lembrou, sabe o quê? Aquele, tipo, aquela série lá, como é que chama? Do... Meu Deus, esqueci o nome. Das máscaras, dos caras da máscara. Coloca pra mim no comentário. Esqueci, deu branco, deu branco. Olha lá, coloca pra mim aí. Vou colocar aqui, ó. Da batatinha frita, sabe? Corre, 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 corre. Para ali. Ficou igualzinho, mano. Porque ela para mesmo, né? E até a musiquinha no fundo. A musiquinha não, o efeito somal do fundo, sabe? Carabit. Okai. Okai. E agora? M3 ali? Se for M3, é bom, hein? É M3 mesmo. M3 é bom. É, tá futurística também, né? Não, não, não. Não tá tanto, não. Achei que tava mais. Ah, beleza. Básico com algumas cores. Tenho M3s mais bonitas, tá bom? Vamos lá. Vamos pegar isso aqui agora. Nossa, QQ9, mais uma lendária pra nossa conta aqui. Pra mostrar pra vocês. E no final do ano, tá? Se você, ó, monta, mostra todas as suas lendárias, mostra a sua conta. Cara, já tem esse vídeo aqui no canal. É só pesquisar a minha conta Montalvão. É uma hora e meia de vídeo. Mostrando toda a minha conta pra vocês. Fiz no final do vídeo do ano passado. E no final do ano aqui, agora, eu vou estar fazendo também isso aí de uma maneira mais rápida, né? Mas só as lendárias desse ano também, tá bom? É, acho que vai ser uma coisa que todo final de ano eu vou estar fazendo. Já que a gente tá começando aí pro final do ano. Bom, ó, falando em M13, tem aqui no pacote, vocês estavam falando, monta, pega lá M13 repolho. Você não vai pegar lá não? Então, aí eu falei, o que é isso? Negócio de repolho, não. Aí, realmente, eu fui ver, ó, tem esse negócio aqui que tem uma M13, cara. Repolho, mano. Essa aqui eu toparia pegar, hein? Vocês gostariam que eu fizesse um vídeo zerando esse negócio pra vocês aqui? Até pra vocês verem como é que tá o rate de sorte e tudo mais? Caraca. Eu nunca fiz essas caixas da sorte. A gente poderia fazer pela primeira vez, tá bom? Bom, vamos ver como é que ela ficou aqui. A QQ9 já tá aqui. A classe que meio que indica é essa, tá? Essa coronha aí, tá? Esses cabos. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui a classe que eu vou jogar com ela agora, mais atualizadinha, tá? Mas vamos dar uma olhada primeiro nas camuflagens? Ela parece que tá bem bonita. Ó, tem um ourinho aqui. Platininha. Damasquinho. E a Dima. Tá legal? Ó, a Dima ficou bacana ali, ó. Ali embaixo. Não ficou completamente Dima, né? E na sazonal aqui. Cristal do Héctor. Eu tô aqui na frente, não, mas tudo bem. Cês sabem, né? Nossa, esse vermelho é muito insano. O azulzinho. E da temporada atual aí. Beleza. Show de bola. Ó, a classe que eu vou utilizar é essa aqui, que é do Vinix. A última classe que ele mostrou no canal dele e tal. É realmente uma classe bem interessante. Se quiserem testar aí, quiserem colocar também sua classe de que canal favorita, coloquem pra aí no comentário. E Vinix, que você estava pedindo pra trazer aquelas partidinhas de Battle Royale, que você estava gostando e tudo mais. Então, semana, nos próximos dias a gente vai ter um vídeo bem maneiro aí de Battle Royale com o mano Vinix, testando lá o Taticoma, aquele carrinho lá e tal. A gente vai fazer uma batalha lá, umas partidas em dupla. Esse carrinho não é tão forte como a galera ficou vendendo por aí não, viu, velho? Mas o vídeo está divertido, vai vir com meme e tudo mais. Vai vir nos próximos dias, tá bom? Bom, então é isso aí. QQ9 Ninja. Lendária Ninja, mano. Só faltou ela ficar mascarada, né? Mas está bem bacana. Bora pra play. Ó, caiu o zoomzinho, mapinha mais curto, né? Que pode ajudar bastante a gente aqui fazer uma agilidade bem top para a nossa equipe. Ride the point. Vamos lá. Q9zinho. Galera, eu estou tentando rushar aqui um pouco de ranqueado, mas tem dia que eu não estou conseguindo jogar, galera. Está uma loucura. Semana que vem ainda vai ser mais loucura ainda. Eu tenho um monte de evento para fazer, por exemplo, na terça-feira eu vou fazer live da Apex e logo em seguida eu já vou pegar o avião e ir para São Paulo para um outro evento. Quarta-feira. Isso é quarta-feira, na verdade. Ah, espera aí. Espera aí, não. Espera aí que eu falei tudo errado. É quarta-feira, não é terça, não. Espera aí. Olha aí, velho. Que da hora. Sai. Caraca, ainda bem que você errou, hein? Bora. Nossa senhora. Eu estou pinando, eu estou pinando um pouquinho. Queria estar pinando menos, mas é óbvio, é o monta, o pinalvão, pinalvão. Tá, depois eu explico para vocês como é que está a minha agenda semana que vem. Eu tenho uns três eventos para fazer, velho, semana que vem em São Paulo. Eu vou para São Paulo na quarta-feira, só volto no sábado. Agora, vai. Mas graças a Deus, correria boa. Posso reclamar, não. Vamos lá. Acabou. O outro não viu. O outro não viu. Ele não viu. Nossa, que bom. Ah, quase. Quase. Mas é bom. Deu umas balinhas na cabeça ali, a pessoa não morreu. O outro não é nosso. O hardpoint contestado. Bora. Cipá, velho. O hardpoint bloqueado. O hardpoint... Ah, eu sabia, eu vi a pessoa nas costas, mas esse aqui estava mais... Mais camperandinho ali. Eu falei, ah, vou pegar esse se... Talvez ainda dê um 360. Mas só talvez. Ah, não. Vamos limpar essa área aqui. Ai, quando eu virei a câmera, eu vi o branquinho. Eu falei, ah, putz, se eu tivesse mantido mais um pouquinho. Ai, pistolão. Vai, vai, tá na vida, tá na vida. Ah, tava na vida. Tá boa, tá boa. Boa, 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 boa. Nossa, vai. Oi, morreu. Carrinho. Vou pegar o máximo possível. Boa. Tá vindo mais. Cuida aí, galera. O que é isso? Oi. Oi. Eu dormi no ponto. Vamos lá. O time tá bom, cara. O time adversário. Se a gente vacilar aqui, a gente perde. Pegou, pegou. O que é isso? O que é isso? Caraca, velho. Há quanto tempo eu não vejo isso acontecendo, mano. Aquela termita grudou tanto no adversário que até travou. Mano. Oi? Tipo, quê? O bom do quadril é que você volta ainda pro jogo. Se fosse o Warzone, qualquer outro jogo ali, você... Quer começar outro. Quer conectar. Vai, 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 vai. Que o time precisa de mim. Vai, que o time precisa de mim. Aí, boa. Vamos. Boa. Será que... Será que travou mais pessoas? Bom, enfim, cara. A KQ-9, ela tá bem rápida, bem bacana, do jeito que é aquela característica dela. Ah, velho. Vai dormir. Não, era pra ter deitado, eu agachei. Me explica aqui. Era pra ter feito um drop shot ali. Boa, parça. Alguém de baixo? Alguém solta um Vant. Alguém solta um Vant. É, nossa, ganhou. É, vacilei. É, vacilei. Cara, então, a KQ-9, ela tá legal. Ela realmente, ela tá rápida e tudo mais. Eu acho que ela tá bem mais competitiva comparado com a temporada anterior. Mas ela dá umas pinadinhas. Ela dá umas puladas. Não tá fácil de controlar. Mas é uma bela arma. E eu gostei do efeito de morte dela, velho. Eu gostei muito do efeito de morte dela. Muito mesmo. Até porque, né, velho. Japonesão e tal. Será que a galera vai tentar virar agora? Boa. Segurei o pre-fire ali e não quis nem saber. Ah, não. Sai que é save-in aqui. Uma bala. Uma bala. É, a galera quer virar. Qualquer jogo. É um dos dois. Pegou pelas costas. Caraca, velho. Será que teve mais pessoas que caiu na minha equipe? Boa. Caraca, vai time, vai time, vai time. Os caras tão virando, velho. Os caras tão virando, velho. Boa. Não vou deixar virar, não. Vou pegar aqui esses últimos segundos. Podem ir. Ah, não. Aquela já tá pegando. Ah, então. Agui. Ah, não. Ah, não. Que isso? Eu não sabia onde tava essa granada, velho. Por isso que eu não sabia pra onde correr. Boa. Ah, boa time. Boa, boa. Já ia miar a vida deles ali entrando. Caramba, esses blusas aí, eles pegaram bem. Cara, FQ9 é legal. Sempre uma arma bacana. Assim, a estrutura da arma tá lendária. Vamos falar a verdade. Eu achei ok, tá? Mas, assim, o efeito... Não, o efeito de eliminação dela tá muito legal, cara. Pra mim, é uma das melhores lendárias. Aquela parada, né? Eu gosto da parada ninja, tá ligado? Então, por isso que eu curti. Agora, o que aconteceu no final aqui, hein? Que o time aqui tava apanhando. Meu Deus. O cara, o Abilu. A W. Matou. Matou bem, velho. Caraca. Mas, beleza. Mesmo caindo aqui, deu pra retornar. Deu pra ir pro jogo. Você vê que, você focando no resultado, as coisas acontecem. Coloca pra mim no comentário aí. Sua classe, como eu falei e tudo mais. E, como eu falei pra vocês, eu vou pra São Paulo, meu. Vou fazer a live na quarta-feira do Apex. Aí, corro pro aeroporto. Vou pra São Paulo. Depois, no final do dia, tem um evento. Quinta-feira, em São Paulo, tem outro evento. Sexta-feira, eu tenho outro evento. E, no sábado, eu volto e faço a live pra vocês ainda do sorteio, né? Zerando uma roleta e fazendo sorteio de duas roletas pra vocês. Aí, se vocês quiserem pegar a mídia, vocês pegam. Entendeu? Vai ser uma correria doida, mano. Com o doida, doida, doida. Beleza? É isso aí, galera. Valeu, valeu. Tamo junto. Deixa o like, ó. Isso aí, rapaz. Particam, vou ouvir o seu seu e até daqui a pouco mais um canal. Valeu.